Eu sou um velho anjo Eu sou um velho anjo Ainda não sou bom cantar Mas na roda de catueira No legal é que foi mostrar meu valor Não tenho medo de banir Pois carrego patuar Sei que tu fala de mim Porque não teve o que falar A inveja é mãe da raiva Que me manda covardia Pra morrer colega velho Cada um tem o seu dia Sem camarão Ele bateu no céu Ele bateu no céu Camarão Ele bateu no céu Ele bateu no céu Devotar no céu Devotar no céu Decorou nos cantá Ei, 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 ei Larry, Larry, Larry Lá, 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 Lá Luna Amém. 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 Amém.